Pois é, e com a chuva a preocupação com a dengue aumenta. Em Presidente Prudente a situação segue crítica, viu? Com um cenário aí de quase 35 mil casos da doença e 23 mortes. Neste ano, o Ministério Público do município realizou uma reunião para traçar novas estratégias de combate ao mosquito na cidade. Participaram do encontro integrantes do Comitê de Combate à Dengue, secretarias e órgãos de saúde de Prudente. Foram discutidas ações mais eficazes para evitar que a situação fique ainda mais grave. Entre as soluções apresentadas estão mais fiscalização e também ações em escolas. O Ministério Público destacou que o trabalho de combate ao mosquito precisa ser contínuo durante todo o ano. Com certeza tem que ser, né?